Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você em mais uma aula e na aula de hoje, no nosso treinamento, eu vou te mostrar como você faz para criar públicos no Facebook. A criação de públicos é algo muito importante que você precisa aprender, porque para a gente conseguir escalar as nossas campanhas, para a gente poder vender mais no Facebook, a utilização de públicos variados é um dos principais fatores determinantes para a gente conseguir fazer essa escala funcionar bem. Se você já leu lá o guia do Facebook para anunciantes, que eu passei para vocês, a central de ajuda, você já deve ter chegado na parte onde ele fala sobre escala de campanha, como faz para as campanhas converter mais, e tem basicamente três coisas que a gente pode mexer aí para poder aumentar as nossas conversões, que é o bid, o investimento que a gente está colocando na campanha, os públicos, para quem a gente está anunciando, e os criativos, a boca do funil, qual é o anúncio que a gente está usando para chamar a atenção, para levar as pessoas para dentro do nosso funil. Então, preste atenção nessa aula de público aqui, ela é super importante para quando você for escalar aí esses anúncios, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui no perfil do Rafael, perfil que a gente está utilizando para poder gravar a aula para vocês aí, gravar esse curso, e vamos lá no BM dele então, para mostrar para vocês como que vocês vão ter públicos. Vamos entrar aqui, ó, aqui no botão direito, BM Rafael 01, está aqui. Ele vai abrir naquela tela de resumo, que agora já vão ter mais informações para vocês checar, ó, aquele lá tem a página que está como a página principal desse BM, que é Alimentos Saudados, o nome é BM Rafael 01, e como a gente já começou a movimentar ele, já tem campanha rodando, já tem conta criada e tudo mais, aqui no resumo, vocês já conseguem ver algumas atualizações, ó, já tem todas as contas aqui que a gente criou, as cinco contas no BM do Rafael. Aqui embaixo tem a conta que está ativa, ó, conta 01, tem uma campanha ativa lá, que é a campanha de curtida, já gastou até agora R$80, e aqui a gente está olhando os últimos sete dias como filtro, né? E aqui embaixo tem a informação das páginas, desde o momento que a gente puxou as páginas aí para dentro do BM, a gente começa a ter informação delas aqui também, no resumo do gerenciador de negócios. Então a gente tem, ó, a primeira página aqui, Alimentos Saudáveis, é a página para onde a gente está rodando a campanha de curtida, então ela teve um crescimento aqui de 100% aí, número das curtidas das páginas, está com 2.946 curtidas agora, depois de gastar esses R$80 aqui, você deve lembrar que a gente partiu de uma curtida, número de curtidas de 13 curtidas nessa página. Então, a gente teve agora também, ó, crescimento de 100% em todas as águas, né? Porque a gente está investindo, então a página está crescendo, ela vai, esses números aqui vão aumentando mais rápido. Então a gente já teve até agora 43.167 pessoas alcançadas por essa nossa página, e envolvimentos com a publicação de 1.144 no total. Essa aqui embaixo, em baixo, desculpa, é a página sermanha ao máximo, que a gente não está jogando aí campanha para ela, então ela teve aí, ó, 12 curtidas no total, também foi um aumento aí de 100% em relação ao início dela, aumento de 600% aqui de pessoas alcançadas para 7, ela partiu de zero, e envolvimento com a publicação tivemos uma queda aí de 56%. Isso aqui comparando o período dos últimos 7 dias, tá? Então, só para mostrar para você que essa página aqui de resumo vai começar a trazer informação conforme você começa a movimentar o seu BM, mas a gente vai mesmo, é lá para dentro do BM para a criação dos públicos agora. Aqui do lado direito eu vou criar em, clicar em configuração de negócio, vou até fechar aqui a janelinha anterior, e viemos lá para a nossa página central, onde tinha todos os ativos do BM aqui para poder mexer. Não liga para a minha voz, estou um pouquinho gripado, então, se ficar um pouco fã aí, me desculpe. Vamos lá. Os públicos, eles são ativos que a gente cria dentro do nível da conta, tá? Cada conta, você vai entrar nela e vai criar todos os públicos que você quiser lá dentro. E aí tem determinado tipo de público que você consegue compartilhar entre outras contas, e tem outros, como os públicos de interesse, por exemplo, você só vai poder criar dentro da própria conta mesmo, não é possível replicar nem compartilhar com nenhuma outra, tá bom? Então, vamos entrar lá na conta onde eu quero criar. os públicos, ó, cliquei aqui do lado direito em conta de anúncio, tá? Conta 01, onde eu estou rodando a campanha. Vou abrir ela no gerenciador de anúncio, clicando do lado direito aqui, ó. Então, ó, já abriu aqui a conta, a gente está vendo a parte gerenciador de anúncio, onde ele mostra as informações das campanhas que estão rodando para a gente, e para a gente chegar na área de públicos, você vai vir aqui em cima do lado esquerdo, esses três tracinhos, vai clicar aqui, ele vai abrir uma série de ativos para aquela conta, e eu vou aqui, ó, públicos, tá vendo? Ativos públicos. Prontinho, essa é a janela de público. Ele, às vezes, traz essas enquetes aqui, perguntando se você anuncia para outra empresa e tudo mais, e eu vou pular isso aqui, não costumo responder, não. Vou botar a mensagem. E essa aqui é a janelinha onde a gente consegue criar os nossos públicos, ó. Tem os públicos personalizados, que a gente vai dizer quais são as informações que o Facebook vai levar em consideração para a criação desses públicos. Tem aqui os públicos semelhantes, os famosos look-alikes, a gente vai falar um pouquinho deles também. E aqui tem os públicos salvos, que é quando você quer deixar um público que você usa com muita frequência, e tal, mais fácil para reutilização, você pode deixar ele salvo aqui. Quando a gente salva lá no nível de conjuntos de anúncio, ele também aparece, salva aqui para a gente. Mas a gente vai explorar agora, no primeiro momento, essa primeira parte aqui, ó, públicos personalizados. Criar um público personalizado, clicando aqui. E aí tem uma série de possibilidades aqui para poder criar públicos personalizados. A gente vai passar por algumas delas e criar públicos aqui para você ver também. O primeiro de todos é esse aqui, ó, arquivo de clientes. A partir do momento que você já tem aí, por exemplo, o número de vendas mais expressivo, ou o número de pessoas que emitiram boletos aí nas suas campanhas, você pode pegar a informação do e-mail de contato dessas pessoas e subir aqui no Facebook. É só colocar no arquivo TXT, clicar aqui, ó, em arquivo de clientes. E essa primeira opção aqui, que é adicionar clientes do seu próprio arquivo. Aqui tem a opção 2 de ser importado o MailChimp, que é um programa de e-mail marketing. Se você tiver uma lista no MailChimp, você consegue trazer direto para cá. E aqui embaixo tem também o arquivo de clientes por valor vitalício, que é o LTV. Esse aqui a gente não usa no momento, então não vou mostrar para vocês. Esse é novo no Facebook. É para você conseguir aumentar aí o lucro de cada cliente, uma vez que ele passa a comprar de vocês. A gente vai se concentrar nessa primeira aqui de exemplo. Ó, a partir do momento que você tiver uma lista aí de clientes que você já possa subir aqui com os contatos de e-mail, você vai selecionar aqui, ó, dizer de onde veio essa lista de clientes. Você pode botar diretamente dos anunciantes. Aqui você carregaria o arquivo de TXT aqui para dentro, tá? E aí você colocaria o nome dele aqui, ó. O nome do público, arquivos, clientes, blá, 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 do produto específico. Salvaria o nome e aí você ficaria com uma lista de clientes seus dentro do Facebook. O Facebook vai fazer uma busca em todos aqueles e-mails e vai formar um público aqui de clientes seus. Tá? E aí depois você pode utilizar esse público para fazer lookalike e tudo mais. A gente vai fazer lookalike de alguns outros públicos aqui. Você vai ver como é que faz e aí a mesma lógica. Então esse aqui é o primeiro item para quando você tiver aí uma lista já de pessoas comprando de você e você quer expandir os seus anúncios e mostrar ele para pessoas que sejam semelhantes a esses compradores. Você vai usar essa opção primeira de arquivo de clientes. A segunda opção é tráfego do site. A gente consegue formar um público aí a partir do acesso dessas pessoas a determinadas páginas do site ou algum site específico que você pode montar de várias formas. Se o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou clicar aqui, ele está dizendo para a gente, para criar a proporcionalidade de acesso no site, eu vou incluir pessoas que atendam a qualquer um dos critérios abaixo. Eu vou usar a informação aqui do pixel da minha conta, que é o pixel da conta 1, do Rafael01, e vou usar os eventos padrões para poder criar aqui um público específico de quem visitou a minha página de venda, por exemplo, e um público específico de quem virou comprador, que ativou aí lá o evento padrão de compra de Porsche e isso lá dentro da nossa, lá dentro da nossa, do cadastro da Monetize. Beleza? Então, vamos fazer primeiro aí o cadastro das pessoas que visitaram a nossa página de venda. O funil que a gente vai usar para anunciar, aqui do Quito Plan, é esse aqui. Eu vou usar o Quito Plan como um produto de exemplo para a gente subir campanha para você. Então, ó, eu peguei o site que a gente vai divulgar, deixa eu abrir ele aqui para você. Melhor abrir no... Cadê a internet aqui? Navegador Chrome vai ficar mais rápido para a gente. Ah, já tem telemata aqui do lado. Essa aqui é uma página de pré-precial, né? Que a gente está colocando antes da precial para jogar o tráfego para cá, diminuindo essa chance aí de bloqueio. Será dependido a construir esse seu funil próprio lá com as aulas com o Anderson. Clicando aqui mais adiante, a gente chega no advertorial, o advertorial da professora. Diz que a professora perdeu 33 quilos durante as férias escolares e tudo mais. Aqui é um advertorial super conhecido do Quito Plan, que super funciona, aprende bem para caramba também ainda. E clicando aqui em cima, ó, a gente tem a informação do pixel, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem o pixel que a gente está utilizando, a numeração dele. Lá na aula de criação de pixel a gente aprendeu a criar, né, a criar o pixel e pegar esse ID. E aqui a gente está usando, no caso, o evento ViewContent, que é a visualização de conteúdo para quem viu o meio advertorial, tá? E quando a gente clica aqui e vai para a página de venda, a gente usou um... Aí está a página de venda aqui, ó, o Quito Plan, tá? Então você aprendeu a criá-la com o Anderson. E aqui a gente está usando, na página de venda, um outro evento padrão, que é o Added to Cart, ó, adição ao carrinho, tá vendo? Então, por que eu estou mostrando isso aqui para você? Eu vou criar lá o público de quem viu essa página aqui, ó, o Added to Cart, se carregou o Added to Cart, e a pessoa chegou nessa página de venda. A gente vai criar um público da página de venda e um público dos compradores, usando o evento padrão de Purchase, que ele é ativado lá dentro da Monetize, para poder fazer remarketing. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que é remarketing, e você vai entender o porquê que a gente está criando essa campanha aqui. Vai ser basicamente para poder subir um anúncio para as pessoas que viram essa página, mas não viraram compradores ainda. Então a gente tem chance de falar com essa pessoa de novo, já sabendo que ela conhece o produto, que ela conhece a oferta, tá? E isso é exatamente lá naquela área que a gente estava de criar público personalizado de tráfego no site. Voltando aqui, ó, para vocês verem, cliquei aqui, segunda opção, ó, tráfego no site. Estão usando os eventos padrões do meu Pixel para poder criar esse público aí. Então, primeiro eu vou criar um público que, ó, eu posso botar aqui todas as visitantes de um determinado site, páginas específicas de um site, e nesse caso, que eu vou ensinar para você aqui, e agora a gente vai usar esse aqui, ó, a partir dos eventos padrão do Pixel. Então, eu quero esse evento aqui, ó, add to cart, que é o evento que a gente acabou de ver, que está lá na página de venda, e eu vou clicar aqui, add to cart, vou botar o primeiro público de sete dias, e vou botar aqui, ó, que a gente vai criar só as variáveis de sete dias que a gente está aqui em cima. sete, quinze, trinta e quarenta e cinco dias aqui, tá? Você pode criar de mais dias, pode botar até cento e oitenta, três e sessenta e cinco, é o máximo aqui, ó, cento e oitenta é o máximo aqui. E aí, vou criar só de sete e trinta, sete, quinze, trinta e quarenta e cinco, só para você já ver o exemplo aqui, mas você pode levar ele até cento e oitenta dias, mas você já vai entender a lógica que eu estou falando. Então, ó, botei aqui, que depende de que eu estou falando, é viu página de venda, página de venda, sete e dê. Então, vou copiar aqui só para ficar mais fácil, e vou criar esse público, ó. Já trouxe o público personalizado para mim, ó, ele está preenchendo o público aqui, e aí depois ele vai dizer para a gente aqui a disponibilidade já está dando como pronto, mas ele ainda está preenchendo, ó, ele acaba de preencher aqui, é que o público vai estar pronto. Então, vamos fazer agora a segunda opção, que é o de quinze dias. Então, eu vou vir aqui, criar público personalizado, vou escolher de novo o IDB Jucart aqui, vou colocar quinze dias, e vou criar também o público aí de Ketoblan, viu a página de venda nos últimos quinze dias. Vou criar, criou também. Ele já diz aqui, dá a possibilidade de a gente criar público existente, mas eu vou cancelar, para a gente poder continuar clicando, depois a gente volta lá e faz isso de uma vez só. Então, ó, já criei o público de quem viu a página de venda nos últimos sete dias, nos últimos quinze dias, vou criar aqui, tráfego no site, ADV2Cart, trinta dias, que é o que já vem aqui como padrão. Então, ó, trinta dias. Salvei. Cancelo aqui e vou quarenta e cinco dias também. Ó, ADV2Cart, mesmo evento padrão. Quarenta e cinco dias. E vou criar ele também. Aqui você pode escolher qualquer dia, estou usando esse de sete, quinze, trinta, quarenta e cinco, mas você pode botar qualquer quebra, tá? Só estou sendo lúdico aqui para vocês entenderem, e vocês podem criar qualquer quebra até cento e trinta dias, eu recomendo essa de quinze em quinze, assim, no início, pode ser interessante aí para você trabalhar. Então, vou criar público aqui também. Fechar. A gente já criou, ó, quatro públicos aqui, de quem visitou a nossa página de venda nos últimos sete, quinze, trinta e quarenta e cinco dias. E depois, para ser um público que vai funcionar no nosso e-marketing, eu vou criar também quem foi comprador nesses últimos, nesse mesmo período, tá? Quem comprou nos últimos sete dias, no quinze, no trinta e no quarenta e cinco. Você vai entender exatamente quando a gente vai usar isso. Lá na aula de remarketing, quando a gente for falar de remarketing. Então, ó, vou criar público, de novo personalizado, tráfego do site, que é a opção dois que a gente está aqui, e vou criar também para o evento de purchase, que é o evento de compra, ó. Esse último aqui embaixo, quando a pessoa compra, esse evento é disparado lá na monetiza. Então, eu vou criar a mesma coisa, sete dias. Vou botar, ó, Qtoplan, vou chamar aqui de cliente, Qtoplan cliente, sete dias. Mas pode até botar cliente pixel, pra você saber que veio do evento do pixel, e não de uma lista de cliente, por exemplo. Então, ó, aqui, tô clando cliente pixels, sete dias. Vou criar aqui. E, olha, você já entendeu. Então, vou fazer aqui rapidinho também a opção de purchase. 15 dias. Fecho aqui, também a opção de... Trinta dias. E quarenta e cinco dias. Deixa eu personalizar, tá? Foi no site. Vem aqui, deixa eu pegar o problema de português aqui. Tô perdendo aqui. Quarenta e cinco dias. Então, ó, já temos um exemplo aqui de como você pode criar públicos aí de navegação no seu site a partir dos eventos padrões do seu pixel. Então, a gente já criou aqui quem visitou a página de venda, sete, quinze, trinta e quarenta e cinco. E quem virou cliente aí, também, no mesmo período, esse público aqui, a gente vai utilizar pra remarketing. Então, vamos lá pra mais uma opção. Ah, e aqui no tráfego no site, vocês poderiam escolher também, se você fosse trabalhar pelo endereço da sua página. Você coloca aí as pessoas que visitaram o endereço da página específica. E aí, ó, mesma lógica de período de dias aqui. E aqui você colocaria o URL contém, pra poder dizer qual seria a página de venda. Digamos que o seu domínio é o terra.com.br vendas. Pra você saber que a pessoa tá na página de venda. Então, você criaria a... O pixel lógico tem que estar instalado lá na sua página, no seu domínio. E você criaria, por exemplo, um público nos últimos 30 dias de quem viu a URL que contém a terra.com.br vendas. Que você saberia que é a sua página de vendas e poderia fazer também por navegação, tá? É uma outra forma de você fazer aqui dentro. Só fiz direto lá no evento padrão do pixel pra ficar um pouco mais simples. Você tem que precisar digitar aqui o seu site ou usar essa expressão de contém. E aí você já faz direto pela utilização dos eventos do seu pixel, tá bom? Essa aqui é uma outra forma que você pode fazer também público personalizado a partir da navegação do seu site. Então, fecha aqui. E vamos pra uma outra opção de criação de público que a gente tem aqui embaixo. Público personalizado. Esse aqui é o atividade por aplicativos. Caso a gente não trabalhe normalmente com aplicativo, então não vou mostrar pra vocês aqui como é agora. Mas é a mesma lógica. Você criaria aqui. Teria que seguir qualquer um dos critérios, mas teria que ser um aplicativo disponível aqui embaixo. Como não tem nenhum aplicativo criado, ele não dá a opção aqui de eu selecionar. Mas é a mesma lógica de janela de criação de público aqui, tá? Depois a gente vai pra opção de atividade offline. Que seria a partir de uma atividade de pessoas que visitaram lá a tua loja, fizeram um telefonema pra você ou qualquer outro canal offline. A gente também não costuma utilizar esse. Foi atualizado aqui recentemente pelo Facebook. Mas esse aí provavelmente é algo que você não vai usar no seu dia de trabalho como afiliado, tá? E por último a gente vem aqui pra opção de criação de público personalizado de envolvimento. Criando aqui dentro, aqui nele, ele abre uma série de opções aqui. O primeiro deles é a opção de visualização de vídeo. Isso aqui é bem legal também. A gente vai criar um público a partir da visualização de um vídeo que eu postei lá na página. Qual é o período? Esse aqui, o período máximo que você pode utilizar é 365 dias. E eu vou pegar o seguinte. Eu postei lá na minha fanpage um vídeo que fala sobre cinco principais alimentos aí pra uma pele saudável e pro emagrecimento. E eu vou pegar esse vídeo aqui e vou escolher essas opções aqui. Você tem a opção de quem visualizou pelo menos três segundos do vídeo, dez segundos do vídeo, viu 25%, 50%, 75% ou 95% do vídeo. Como ele é um vídeo curtinho, ele tem quatro minutos se eu não me engano, eu vou criar um público aí a partir das pessoas que visualizaram 95% do vídeo. Ou seja, quem viu o vídeo quase que até o final. Então ó, pessoas que visualizaram 95% do vídeo e agora eu clico aqui em escolher vídeo. Como só tem um vídeo, que foi o que eu postei de exemplo lá na fanpage, eu vou escolher só ele aqui. Mas você poderia juntar esses vídeos também, tipo, publicar vários vídeos na sua fanpage e juntar eles aqui por editorial, por tema que eles abordam e usar um grupo de vídeos pra criar público. Mas aí pra ser mais rápido eu posto um vídeo só lá na fanpage e vou utilizar ele aqui como a base que a gente usou. Pele bonita e alimentos que ajudam a emagrecer. Foi o vídeo que eu carreguei lá, tá? Então ó, escolhi o vídeo aqui. Vou dar um confirmar aqui embaixo. E vou fazer o mesmo procedimento, ó. Sete dias, nome do público eu vou botar aqui, top-plan. View vídeo. View vídeo alimentos. Sete. Vou copiar aqui. E vou criar esse público, ó. Ó, já tá aqui em cima. Aqui top-plan, view vídeo. Acabri nessa janelinha já. Aqui top-plan, view vídeo alimentos sete dias, tá vendo? Aí eu posso fazer a mesma coisa com os outros períodos, ó. Vamos lá em. Envolvimento. Vídeo. 95%. Eu escolhi o vídeo de novo. Confira. E crio pra 15 dias. 15 dias. Errado. E fazer também para o período de 30 e 45. Propção arranjada. Envolvimento. Vídeo. 95%. Eu escolhi o vídeo, tá aqui. Vídeo. Confira. 30 dias. E por último aí. 45 dias. Envolvimento do vídeo. Assistei o 95%. Eu vou botar aqui 45. 45 dias. Eu vou botar aqui. É um procedimento que é um pouco repetitivo, sim. A primeira vez que você cria aí todos esses cursos aqui, isso é muito importante pra você ter público pra escalar os teus anúncios lá na frente. Então, não deixa de fazer essa parte não, que ela é importante, ó. Tem aqui, ó. Aqui o teu plano. Público de view vídeo sobre alimentos nos últimos sete, quinze, trinta e quarenta e cinco dias. Então, esse aqui é um público que a gente já pode fazer local like dele aí e utilizar direto pra jogar tráfego quando a gente for subindo campanha de conversão, tá? É uma coisa que a gente já vai fazer aí nas próximas aulas. E um outro público que a gente pode criar, ainda dentro de envolvimento, ó, que a gente tá dentro dessa etapa aqui. A gente já criou, por exemplo, o público aqui de vídeo, né? Formulário de cadastro. É a partir do momento que você usa o... A janelinha lá pra poder captar e-mails aqui dentro do formulário que o próprio Facebook dá. Normalmente a gente não usa isso aqui também. Experiências em tela cheia. É quando você começa a fazer e-funis dentro do Canvas no Facebook. A gente não vai passar pelo Canvas aqui nesse treinamento básico. Isso a gente pode falar depois em treinamentos avançados presenciais aqui no Sabem Play. E aqui é legal também a gente falar, ó, envolvimento com página do Facebook. Isso aqui é bacana. Como a gente já tá divulgando a nossa página aí, ela já deve ter atingido mais de cinco mil curtidas a essa altura. A gente, porque a gente tá fazendo uma campanha de curtidas lá pra ela, é legal a gente fazer sim criação de públicos a partir das pessoas que se envolveram com a página. Então eu vou clicar aqui, ó, página do Facebook. E mesma coisa. Incluir pessoas que fizeram qualquer um dos critérios abaixo. A página que eu tô utilizando é Alimentos Saudáveis. E aí eu vou deixar a opção de todos que se envolveram com a sua página mesmo. Que é essa opção principal aqui que engloba todo e qualquer tipo de envolvimento com a página. Então, é pessoas que visitou, pessoas que se envolveram com alguma publicação, que clicaram, que comentaram, que mandaram no Messenger e tal. Tudo isso aqui dá pra criar separado aqui embaixo, ó. Quando você cria a partir desse todos que se envolveram com a sua página, ele tá contemplando toda e qualquer possibilidade de envolvimento com a página aí, tá? Então, é legal deixar essa primeira opção aqui no primeiro momento e a gente vai criar mesmo o quadrão. Máximo de 365 dias. Vou criar o primeiro com 7 e a gente pode botar aqui mesmo o quadrão. Aqui, tô com 1. Envolvimento. Página. 7 dias. Tá bom, vou botar qual é a página. Alimentos saudáveis. Vou alimento páginas. Alimentos. Saudáveis. 7 dias, tá vendo? Então, a gente escolheu criar um público com as pessoas que se envolveram com a página Alimentos Saudáveis, aqui no caso da que a gente tá divulgando, nos últimos 7 dias. Vou criar esse público. Ok, público criado. E vou fazer a mesma coisa para os outros períodos. Então, tem aqui, ó, público, personalizado, envolvimento, páginas do Facebook, interagir com a página, 15 dias. Ok, eu vou criar o de 30, personalizado, envolvimento, página do Facebook, últimos 30 dias. E por último, agora, envolvimento com a página, os últimos 45 dias. 45 dias criado. E tá lá criado, aqui, ó, público de envolvimento com a página, QTP, de QTP, envolvimento com a página, alimentos saudáveis, 7 dias. E você tá vendo que ele tá fazendo toda a listagem aqui de público que você tá criando. Você pode estar pensando, ah, Bruno, mas é muito público, cara. É muito público, sim, mas é isso aqui que vai fazer você conseguir ter uma margem de escala muito boa aí nos seus anúncios. Então, não me exigenciei essa parte de público. Depois, no disco, eu não avisei. Isso aqui é importante pra caramba, é um pouco repetitivo, mas você tem que fazer. Beleza? E, ainda dentro de público personalizado, ó, por envolvimento aqui, você ainda poderia fazer, ó, envolvimento com o perfil comercial do Instagram. A gente não tá usando o perfil comercial aqui nesse momento agora da gravação, então eu não vou fazer isso, mas é a mesma lógica. Seria escolher qual o perfil comercial do Instagram que você quer usar e é igualzinho a criação aqui pra páginas do Facebook. E aqui dá pra fazer também agora que o Facebook acabou de lançar com os eventos. Você pode criar eventos lá no Facebook e, a partir do momento que as pessoas interagirem com o evento, você consegue criar um público só pra aquela, pra aquele público especializado daquelas pessoas que foram lá e interagiram de alguma forma no seu evento, tá? Isso aqui a gente também não vai utilizar agora com vocês porque a gente não tá utilizando nada de evento. Então, a gente já passou por todas as principais formas aqui de criação de público e quais são as principais que você vai usar nesse início aí do seu trabalho como afiliado. Então, ó, só pra gente lembrar, a gente já falou de público personalizado aqui a partir de arquivo de clientes, né? Quando você clica aqui, já tem uma lista de clientes aí pra poder subir no Facebook e criar público a partir dela. Eu tenho aqui, ó, tráfego do site, que a gente usou pra poder criar o tráfego de quem viu o Adelice Cart e a Portese aqui pra gente fazer uma campanha de remarketing lá na frente. Tem também aqui a opção de atividade em aplicativo, que a gente não tá usando aplicativo, então eu não vou entrar nele. Atividade offline também não. E em envolvimento, a gente pode brincar bastante aí com isso. E dentro de envolvimento, a gente viu aí a opção de vídeo, de visualização de vídeo, a gente criou público pro vídeo que a gente publicou lá na fanpage. Formulado de cadastro, experiência em tela cheia, a gente não passou por eles nesse momento. Página do Facebook é bacana, porque você tá lá deixando a sua página toda bem configurada, toda com publicação de relevância, que nem você aprendeu na nossa aula. Então é legal utilizar o público aqui, criar público a partir de quem se envolveu com a sua página. O perfil comercial do Instagram, se você estiver usando o perfil comercial do Instagram, é o mesmo procedimento pra página do Facebook. E evento é uma novidade que o Facebook colocou aí, mas a gente não vai abordar ele aqui agora que a gente não tá usando nesse momento. Então, o que que você já aprendeu aqui? A criar uma série de públicos personalizados dentro do Facebook. Tem público que a gente criou aqui, mais pra remarketing, como por exemplo esse aqui de quem visualizou a página de vendas e virou cliente, de quem comprou de você efetivamente. E tem uns que a gente tá criando pra poder jogar tráfego nele direto, que seria o caso de quem teve envolvimento com a sua página e de quem viu o vídeo de alimentos aí nos últimos 7, 15, 30 ou 45 dias. Então, esse de envolvimento com página e de visualização de vídeo, a gente pode usar direto aí pra jogar tráfego nas nossas campanhas de conversão. E esses aqui, de quem visualizou a página de venda e virou cliente, a gente vai usar na linha de remarketing, beleza? Então, a gente criou aqui públicos, a gente viu várias possibilidades de criação de públicos personalizados no Facebook. E aí, depois que eles tiverem todos preenchidos aqui do lado, ele tá preenchendo porque a gente acabou de criar eles, você vai ver exatamente qual é o volume que esses públicos têm. Então, você vai ver que nesse primeiro momento, vão ser públicos com um tamanho pequenininho. Então, menos de mil pessoas seria difícil de atingir um público tão pequeno na hora de anunciar. E aí que entra o poder do lookalike. O que é o lookalike? Você tanto deve estar ouvindo a gente falar aí quando você entra nesse mercado. O lookalike nada mais é do que o público semelhante. A gente pega uma base de público que interessa pra gente, eu dou esse público pro Facebook e digo, Facebook, eu quero que você encontre aí pessoas que são semelhantes a esse público aqui, que tem as mesmas características desse público aqui. E é aí que entra o poder da gente pegar esses públicos personalizados que a gente criou aqui e usar o lookalike pra criar um público enorme, um público grande no Facebook, um público bom pra gente anunciar, só que tem características semelhantes a esse público que a gente escolheu. Então, por exemplo, o público que a gente vai usar pra poder divulgar agora no início são pessoas que, nas campanhas de conversão, né, são pessoas que viram o vídeo sobre alimentos nos últimos sete dias, que é esse público aqui, ó. O que a gente pode fazer? Eu posso marcar esse público e aqui em ações eu venho, ó, criar público semelhante, que é o famoso lookalike. O que eu tô dizendo pro Facebook? Facebook pega pessoas que são semelhantes, as pessoas que visualizaram o vídeo sobre alimentação pra emagrecer e ter a pele bonita aqui e acha mais pessoas semelhantes a essa no Facebook. Então, a gente cria aqui, ó, clica aqui em público criar semelhante, ele tá dizendo a origem, ó, Kitoplan viu vídeo de alimentos nos últimos sete dias, localização do público semelhante, Brasil, coloquei dentro do Brasil, e aqui, ó, ele dá o tamanho do público que a gente quer, eu tô marcando o público 1%, tá vendo? Lookalike 1% do Kitoplan viu vídeo de alimentos sete dias. 1% ele vai me dar o público de 1 milhão ponto 3, 2%, se eu arrastar aqui pro lá, ele me dá o público de 2 milhões e 600 mil pessoas, 3%, 3 milhões e 900, e assim por diante, até 10% que a gente pode clicar aqui. Só que tem um detalhe importante, quanto mais próximo do zero aqui, mais semelhança o público tem com o público de origem que você usou pra criar. Então, o público 1% é o público mais parecido possível com esse público que eu escolhi aqui em cima. O lookalike 2%, ele é um público um pouco maior, então ele já perde um pouquinho a semelhança com essa origem. O 3% é o público maior ainda, já perde um pouquinho mais, e assim sucessivamente. Então, o 10% eu tenho o público de lookalike, que já perdeu um pouco mais das características aqui desse público de origem. E no 1%, que é o outro extremo, eu tenho o público que tem as características muito semelhantes desse público aqui, e já é um público que a gente consegue ter uma base boa aí, 1.3 milhões de pessoas pra anunciar. Então, ó, tô criando aqui, por exemplo, pra gente usar nas nossas campanhas de conversão, o público aí de view, alimento, o lookalike 1%, né, de 1.3 milhões de pessoas, de quem viu o vídeo de alimentos para emagrecimento nos últimos 7 dias. Vou criar o público aqui do lado. E ele já aparece aqui também, ainda em preenchimento, por isso que ele tá com, com sinalizado aqui como abaixo de 1.000. E, ó, lookalike 1%, que top 1, vídeo, viu, cliente 7 dias. Beleza? Vídeo, viu, alimentos dos últimos 7 dias, perdão. E aí, quando você tá criando o lookalike, ele tem algumas possibilidades também de juntar os públicos, ó. Ele ainda tá marcado aqui, que top 1, vídeo, vídeo, alimentos dos últimos 7 dias. Eu vou lá em ações, criar semelhantes. E aqui embaixo, em opções avançadas, ó, ele pode dar, por exemplo, algumas junções de público pra gente, ó. Ele pode criar números de público. Se eu escolher 2, ele cria de 0 a 2%. Ao invés de ficar criando só um de 1% ou de 2% separado. Ou se eu fizer 4, ele já vai, ó, de 0 a 4%. E assim, sucessivamente, você pode brincar com isso aqui também, pra poder ter público diferenciado aí na hora de você, na hora de você subir as suas campanhas. Se você usar, por exemplo, os 2, ó, na hora que você vai criar o público. Tem sempre que botar aqui a localização, Brasil. Ok? Ó, vou pedir o número de público de 2 e tô usando a avançada onde ele coloca 2 públicos juntos, né? Vou botar de 3 aqui. Aí ele tá dizendo pra gente, ó, os públicos resultantes é o semelhante 1%, o semelhante de 1 a 2% e o semelhante de 2 a 3%. Se você for criar esses públicos assim também, é assim que eles vão aparecer lá na sua listagem de públicos. Mas, agora, nesse primeiro momento, vou me concentrar nesse 1% aqui, no que é lá que é 1% dos públicos, só pra você ver como vai ser lá na utilização quando a gente for subir campanha. Então, ó, já criei um no que é lá que aí, de pessoas que viram o vídeo de alimentos nos últimos 7 dias e vou criar também um lookalike aí de pessoas que se envolveram com a minha página nos últimos 7 dias. Então, eu marco aqui, ó, que toplay, envolvimento, página de alimentos saudáveis nos últimos 7 dias, mesma coisa. Vem aqui em cima, criar semelhantes, escolho aqui o público por localização do Brasil e vou deixar mesmo em 1% e vou criar. E você vai ver que ele já criou ali em cima, ó. lookalike 1% de pessoas que se envolveram com a página de alimentos saudáveis nos últimos 7 dias. Então, já tem, você já entendeu, né, qual é a lógica de criação de público aqui. Você pode ir criando todos eles, tá? Lookalike 1%, lookalike 2%, lookalike 3%, até aí tem uma série de públicos aqui pra utilizar. Mas, você já entendeu qual é a lógica. Eu fui nesse nível de criação aqui só pra gente não ficar com essa aula muito grande. Eu nem sei com quanto tempo ela já tá aqui, mas acho que ela já tá aí com mais de meia hora, mais ou menos. E você já viu como que você cria aí, dentro do nível da sua conta de anúncios, vários públicos personalizados pra usar. E aí, a partir dos públicos personalizados que a gente cria, a gente tem a possibilidade de fazer também lookalike deles, que é pegar esse público e informar pro Facebook. O Facebook é esse público aqui que eu quero que você expanda e ele vai lá e acha milhões de pessoas que tem um comportamento semelhante àquele público que a gente usou na origem. Beleza? Então, já criamos público aí pra subir as nossas campanhas de conversão, já criamos público aqui pra remarketing e a gente vai ficando por aqui nessa aula de criação de públicos no Facebook. Espero que você tenha gostado. Não deixe de criar todos os seus públicos aí. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é um pouquinho repetivo, mas isso aqui é muito importante pra gente ter base de público pra usar pra teste e pra escala quando a gente estiver escalando aí as nossas campanhas. Beleza? Vou ficando por aqui então na aula de criação de público. A gente se vê aí na próxima aula. Grande abraço.